Música Quando nasce a bezerra é um ser monogástrico e possui um estômago com diferentes características de um ruminante adulto. Com isso não tem condição de ingerir alimentos sólidos. Neste período a bezerra tem um reflexo para mamar e todas as condições fisiológicas e bioquímicas para utilizar o leite. Música Nesta fase o produtor busca aumentar as taxas de ganho de peso das bezerras. E para alcançar esse objetivo a professora da UFMG e conselheira do Alta Cria, Sandra Gesteira, explica que existem duas formas de alimentar melhor esse animal. Aumentando o volume de leite fornecido ou intensificando a concentração de sólidos na dieta dos animais. Quando a gente aumenta o volume, nós deixamos de vender um pouco de leite para a cooperativa, para quem está comprando. Quando a gente aumenta o percentual de sólidos, nós continuamos com aquele mesmo volume sendo vendido, mas agora nós vamos colocar um sucedâneo, uma substância balanceadora para aumentar a densidade da dieta. Então, na verdade, o que a gente quer é aumentar o ganho de peso das bezerras e não reduzir o retorno financeiro que a propriedade tem. Então nós vamos manter o volume vendido para a indústria e vamos melhorar a alimentação do animal, aumentando o teor de sólidos dessa dieta. E para que esse processo dê resultado, é preciso o envolvimento e a capacitação da equipe responsável pelo cuidado das bezerras dentro da propriedade. Não é um manejo muito complicado, mas de qualquer forma a gente tem que decidir qual a concentração de sólido que nós vamos utilizar, temos que escolher um bom produto para utilizar e temos que saber fazer essa diluição. Então nós precisamos ali de um colaborador que seja treinado para que ele faça esse processo adequadamente. Sem treinamento, nós temos risco de errar na diluição do produto. E ao errar na diluição do produto, se a gente entrega para o bezerra um produto muito concentrado, nós podemos ter alguma consequência que não seja boa para o bezerra. Seria escolher um bom produto, que ele vai trabalhar com aquele bom produto, e capacitar aquela pessoa que vai fazer esse adensamento todos os dias. Então vai ter que ter um vasilhame para medir aquela quantidade de sucedâneo que você vai colocar ali, explicar para o nosso colaborador quanto a gente vai colocar de leite, quanto a gente vai colocar de um sucedâneo para que a gente esteja trabalhando adequadamente. E de preferência, a gente ter ainda na fazenda um refratômetro BRICS, para que a gente sempre confira qual foi a concentração final que foi atingida com essa manipulação. A gente está vendo na literatura concentrações que chegam até 31% de sólidos. Foi um trabalho recente publicado, numa situação específica, que estava acontecendo um surto de Covid, como aconteceu no mundo inteiro, no Irã, e os pesquisadores tentaram diminuir de dois fornecimentos de leite para um, e ao ter que fazer um fornecimento só, foi necessário, para não aumentar muito o volume, aumentar a concentração de sólido. Na pesquisa, esse valor de 31% funcionou super bem. Quando a gente vai para o campo, nós sabemos da limitação com os nossos colaboradores, então é mais prudente que a gente trabalhe com concentrações mais baixas. Na minha opinião, trabalhar com concentração de 15% a 17%, a gente está mais seguro e está mais longe de algum risco. No trabalho científico de doutorado do Rafael Azevedo, nosso gerente e chefe, nós chegamos com concentração até 20,4%, sem problema nenhum. Mas, de novo, era pesquisa tocada por alunos de mestrado, doutorado, e muito controle da situação. Eu acho que, no campo, a gente precisa ser um pouquinho mais cauteloso para que a gente não corra risco e traga algum prejuízo para o produtor. Nas fazendas que são muito bem manejadas, a professora Sandra afirma que é possível trabalhar com mais sólidos. Quando a gente está começando os trabalhos em uma fazenda, está treinando os nossos colaboradores, a gente deve ser cauteloso. Vamos passo a passo, vamos subir essa escada degrau por degrau. Quando a gente já está em uma parte mais avançada, já conhecemos a capacidade dos colaboradores, nós podemos ir para desafios um pouquinho maiores. Legenda Adriana Zanotto